Na medida em que você quer colocar alguns debates que não são tão óbvios e que tiram essas pessoas da zona de conforto delas, é o momento que a gente passa a ser uma ameaça. Eu sinto que se você não bate continência, vão pegar o taco de beisebol pra ali colocar na caixinha e você começar a obedecer. É basicamente isso. E vão utilizar todos os meios possíveis pra isso.